Música O Hospital Inja inaugurou o seu serviço de radioterapia com novas instalações e um equipamento de última geração, trazendo mais precisão ao tratamento oncológico e abrindo espaço para mais excelência nos serviços. Um dia bastante emocionante, com muita satisfação e gratidão de estar aqui podendo ajudar a população de Volta Redonda. Um novo projeto de uma assistência que não existia na região e vamos cumprir com bastante vigor, com as bênçãos de Deus. Doutor, e a expectativa agora com esse monstro aí, o monstro do bem, que vem trazer saúde para a nossa região? Com certeza. A expectativa melhor possível. A gente está podendo oferecer agora para toda a população do Vale do Paraíba, a Costa Verde, uma tecnologia de ponta, um tratamento de radioterapia que a região nunca apresentou. Então, pela primeira vez, a gente está podendo oferecer um tratamento padrão Rio de Janeiro, padrão São Paulo, da melhor qualidade possível. E a equipe que está envolvida nesse processo todo, já está toda treinada, toda preparada, e com a expectativa, como a sua e do doutor aqui também do lado, de inaugurar logo isso? Sim, sim, estamos com uma expectativa muito boa, uma equipe já preparada, equipe já aguardando já para a gente poder iniciar o quanto antes as atividades, e uma equipe que está toda capacitada a poder atender os clientes, os pacientes da melhor forma possível. Estiveram presentes diversos empresários e profissionais de saúde para prestigiar o evento e abrilhantar ainda mais o espaço. Meu sentimento é muito, muito grande e de muita felicidade, porque você ter um empreendimento nesse nível na nossa cidade é um presente de Deus, né? Porque com tanta gente sofrendo, passando por dificuldades, e a pessoa ter que sair da cidade para ir para outro lugar fazer um tratamento, tanto ele fica judiado quanto a família inteira, a família toda sofre. Então, tendo perto da nossa casa, gente, nós somos privilegiados, não só nós, mas toda a nossa região. É um empreendimento maravilhoso, de uma tecnologia única. Então, a cidade está de parabéns, o Gotar está de parabéns, a família Inja está de parabéns. Com certeza. Aí já vou puxando para cá, tentando mostrar um pouquinho. Paulo, você que foi administrador do hospital há muito tempo, como é que está essa expectativa da chegada desse equipamento, na sua opinião, como administrador? Já a Volta Redonda, cada vez mais, se firma como referência na saúde. Nós percebemos o grande investimento que foi feito aqui na unidade hospitalar. A cidade, a região, carece de um serviço de qualidade. Cada vez mais, a Volta Redonda fica autossuficiente. E nós temos a certeza que esse serviço também será disponibilizado para todos os municípios da Sul Fluminense. Não poderíamos deixar de estar aqui para prestigiar, para vibrar. Desejar todo sucesso aos nossos amigos do hospital. Isso é bacana demais. Estou vendo aqui a dona Vilma, que já vem conversando com a Dorinha. Dona Vilma, como é que está o coração nessa hora que vem aí, nessa emoção de tal crescimento, com tantas histórias aqui no hospital, com o senhor Gotarda e agora com o Gotarda tocando isso aqui. Eu agradeço muito a Deus do Inja ter progredido tanto. Foi muito sacrifício, muita expectativa, mas graças a Deus hoje nós estamos vendo o Inja crescer e prosperar. Eu agradeço muito, muito a Deus. A primeira coisa é sempre a emoção você ver a nossa cidade crescer com serviço de qualidade, como o Inja está fazendo aqui. Segundo dia foi uma emoção ver a dona Vilma, que eu estou brincando com ela que a madeira de lei não dá bicho. Então é sempre muito legal você ver a nossa cidade crescer, crescer em tecnologia, crescer em qualidade. Então é importante para caramba. Então eu parabenizo a família Gotarda aí, a dona Vilma, o Gotardinho, toda a família, o Milton, o pessoal, pelo esforço nesse investimento. É uma satisfação muito grande. Não poderia faltar esse evento tão importante para a nossa cidade. E quero parabenizar nesse momento o Gotardo pela coragem, parabenizar não só ele, mas todo o corpo técnico, os médios, os funcionários. É um serviço que vai ajudar muito, não só o paciente, mas a família do paciente. Nesse momento tão difícil que é o tratamento oncológico, não é verdade? Esse investimento que ele trouxe vai melhorar muito esse atendimento, trazendo um conforto maior, um atendimento de ponta, um investimento grande. Então eu não poderia estar longe nesse momento tão importante para a nossa cidade. Acho que a emoção do dever cumprido, não meu, mas de toda uma equipe, de toda uma série de pessoas, desde o pedreiro, daquele que construiu uma unidade, que tem no seu aspecto construtivo uma obra totalmente complexa, com diversos requisitos que impõem alocar um equipamento que erradia. Então você tem que ir colocar isso dentro de uma unidade de hospital, onde outros pacientes circulam. Então desde o pedreiro que participou, que ajudou na construção, a todos aqueles que hoje já estão operando, já estão buscando a oportunidade de manter a vida das pessoas. E eu acho que esse é o objetivo do INJA, que é uma empresa familiar, eu represento a segunda geração dessa grande empresa, com muito orgulho, e junto com meus irmãos a gente está aqui hoje comemorando mais essa conquista, que é esse serviço de radioterapia, um equipamento de ponta, um equipamento moderno, onde você vai tratar as pessoas da forma mais perfeita, um equipamento como esse, só temos em grandes centros. Tem uma máquina no Rio de Janeiro e três máquinas em São Paulo. Então isso para a gente enche de orgulho, não apenas um equipamento de radioterapia, mas sim um equipamento que permita que você trata de uma forma muito eficaz e muito precisa o tumor. E esse é o objetivo, que não atinjam órgãos sadios ao entorno da doença. Legenda Adriana Zanotto